Bom dia aí popô, olha o caboculhinho do teu aí mano, tu pediu pra me trazer aqui no matinho aqui ó, já pegou um repasse já de uns pardos aqui ó, só que a gaiola é minha viu viado, a tua tá com o meu curio lá, pra ter ele pra dar mais voa assado, mas tá aí o caboculhinho ó, veio cantando na moto, se eu não me engano mano, hoje é nove eu acho, se eu não tô enganado, sexta-feira Tchau 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 Tchau